Música Então, a igreja faz assim. A igreja é formada por pessoas que atuam em diversas áreas, ministérios e queremos apresentar para você o que acontece nos bastidores para que a igreja funcione. A igreja faz assim. Música Música A missão da igreja é ganhar pessoas para Cristo, é fazer discípulos. E para cumprirmos esta missão, nós trabalhamos com células, nós trabalhamos com relacionamentos, nós trabalhamos com pessoas, investindo vida na vida de outras pessoas. Neste aspecto, a igreja faz assim. Eu sou Vira. Eu sou a Márcia. Nós somos líderes de células na casa do Alfredo da Diva, que se reúne toda segunda-feira. E nós fazemos assim. Olá, meu nome é Wilson, eu sou líder de célula. E todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos um encontro muito agradável. Vale a pena participar. Meu nome é Ronaldo, sou líder de célula e eu faço assim. Música Meu nome é Clotilde, sou líder de célula. Célula Verdadeiros Adoradores. E a gente faz assim. Música Eu me chamo Fátima, sou líder da célula das meninas e eu faço assim. Música Me chamo Sônia, lidero a célula que se reúne na casa da Ana Maria e eu faço assim. Eu sou Valéria, líder de célula, e a nossa célula faz assim. Música Me chamo Leila, sou líder de célula, célula do amor. E eu faço assim. Música Me chamo Mariano Carmo, sou líder da célula coinonia, que significa comunhão, e eu faço assim. Música Eu sou o pastor Júlio e lidero a célula na casa dos irmãos Sérgio, Luciana e Lucas Barros. E eu faço assim. Música Olá, meu nome é Raíssa, eu sou líder da célula de meninas da Rede Tensidade e eu faço assim. Música Olá, meu nome é José Carlos, sou líder da célula Hope e pastor da Rede Intensidade de Jovens e Adolescentes e eu faço assim. Música 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 Música